A média de reclamações no PROCON de Criciúma chega a 150 por dia. As telefonias lideram um ranking de insatisfação. Nas telefonias nós temos a cobrança indevida, nós temos a má prestação do serviço, que é exemplo disso é quando você está conversando ao telefone e a sua ligação cai. Isso é uma má prestação do serviço. Em segundo lugar, na lista de reclamações, estão os bancos. Os problemas encontrados são boletos de quitação, financiamentos e fila de espera. Na hora que você chega na agência, você recebe um tiquetezinho com horário. Você vai lá ou na máquina mesmo, ou tem a senha que você tira com o horário. Na hora que você for atendida, você pede para o atendente carimbar o nome dele e o horário que está sendo atendido. Isso é a comprovação de que você ficou mais de 15 minutos aí na fila. Daí pode direcionar até aqui no PROCON, nós estaremos fazendo primeiramente o auto de constatação. E se for o caso, comprovando isso, daí sim abre-se o processo administrativo. As lojas de departamentos estão em terceiro lugar. As empresas têm até 30 dias para solucionar o problema do consumidor. As lojas de departamentos têm até alguns meses que são atípicos. Eles estão em terceiro, mas em determinados meses eles ficam em segundo. Exemplo, Natal, época natalina. O que acontece? Como há uma demanda muito grande na compra de produtos, automaticamente também há uma demanda muito grande de reclamações. A dica é que os consumidores procurem primeiros estabelecimentos para tentar solucionar o problema. E quando não resolvido, o jeito é se dirigir até o PROCON com a seguinte documentação. CPF, RG e comprovante ou contrato do produto.